MÚSICA 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 Põe saldo aqui até a garçomizinho pessoal desta vez um vídeo de Skywars e hoje eu tenho um desafio que eu não sei se alguma vez já alguém fez mas que é um desafio bem 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 diferente ok e é o que malta é assim nos Skywars caso vocês não saibam vocês têm uma altura que conseguem atingir ok e não podem passar dessa altura ou seja o que é que eu vou fazer uma plataforma nessa altura e tenho que ficar lá e tentar ganhar nessa plataforma não sei isto é um desafio sem nome porque eu não sei se alguma vez alguém já fez isto na vida mas eu acabei de inventar por isso espero que vocês gostem pessoal se gostarem se gostarem de deixar aquele mega likeção e vamos ver se este desafio vai dar para ganhar ok malta vamos a isso vai ser a nossa primeira tentativa de hoje MAPA TRON não é dos melhores mapas não é porque ilhas muito perto e normal excesso eu tenho um sentido básico ok temos apenas preciso de blocos para este desafio este desafio o que eu mais vou precisar é de blocos eu vou levar muita comida também lá para cima e até mesmo bolas de neve ok boa boa bastantes blocos é isso mesmo que eu preciso ok ok comida também lá para cima como se não houvesse amanhã mais uns hobbitos assim e acho que ficamos meio que orientados certo? certo ok malta agora é tentarmos fazer o desafio se eu tomar uma seta perco já e já está aqui um gajo a tirar-me setas por isso vamos ter com um bocado de calma porque eu tenho que subir mesmo até tipo ao topo estão a ver até onde já não dá para fazer mais caminho o problema é que se eu levo uma seta já fucking era e aquele gajo vai me atirar uma seta que eu sei ok já estão no topo estão a ver o topo do skywars não é muito alto ok por isso não relaxem é só isto aqui porque nós já estamos no céu mas se vocês verem eu não consigo meter mais bloco por isso eu agora tenho que fazer digamos uma base aqui é esse o meu desafio 2 malta eu sei é um desafio meio random mas é um desafio que funciona e eu só posso matar daqui ok a regra é que eu só posso matar daqui e eu não posso sair daqui para matar por isso vamos fazer assim assim vamos fazer uma plataformazinha prontos está feita se calhar vou tirar não este aqui pode ser da vidro até me dá jeito para ver prontos basicamente é quase como se fosse um bocadinho um desafio camper não é? porque eu vou ter que estar acampado isso é certo ou nem sequer os bolos posso meter ali por causa de estarem no ar isto vamos deixar aqui que eu não tenho muitas setes ok basicamente o desafio é este é um bocadinho random é eu sei que é malta mas acaba por ser meio que engraçado pronto eu só posso é matar daqui eu não posso ir para lado nenhum agora se eu arranjar uma boa oportunidade para mandar uma sete para matar alguém é que é awesome o que eu acho que estão a mandar ovos este aqui está parado este aqui também está parado por isso eu vou mandar ovos para ele posso mandar um uvinho talas não mexeu-se? não não se mexeu-se deixa eu ver se está a fecapa talas ok não está a fecapa pronto já era isso que eu queria verificar não está a fecapa temos um ali pode ser mais e aquilo para nós porém eu só tenho uma seta por isso tem que ser a primeira seta se não já era conseguimos acertar a seta? ai não afinal tenho mais que uma acertamos duas setas mas o motherfucker opa ah acertamos duas setas mas o motherfucker teve sorte nas duas setas ele não caiu isto agora eu tenho que rezar com a malta bem mapa trono é um bocadinho mapa camper não sei se vai funcionar talas lá abaixo aí está um ovosito feito nice boa pico o problema é que já só temos mais 13 11 bolas de neve para matar o people isto aqui é uma ai olha caiu sozinho eu acho que caiu sozinho ok temos um ali e outro acolá aquele parece-me estar bem camper este aqui anda um bocado perdido da vida eu nem sei se ele sabe ok caiu também resumindo só falta aquele será que vamos ganhar assim tipo já no primeiro tipo WTF logo neste mapa que eu não estava à espera olha o problema é que aquele gajo está mesmo muito acampado meu será que ele vai sair é que o desafio é um matá-lo daqui ou seja eu não posso sair daqui nezes agora o que é que ele vai fazer não faço ideia ele sabe que eu estou aqui se calhar faço a tática da FK o problema é que eu mesmo com bolas de neve eu mesmo com bolas de neve eu não consigo deitar lá abaixo percebem? para não falar que ele está a fazer alto a caminho só se lhe mandar umas poucas bolas seguidas mesmo assim preciso ter um bocado de sorte se eu tivesse setas era outra coisa agora sem setas eu tenho 9 bolas se ele acertar tipo 3 seguidas olha ele camper eu acho que ele quis dizer camper mas está-se bem camper não conheço camper oh meu deus como é que ele escreveu camper oh meu deus sério é e tu também estás a ser o que? vou-te já contar estás na ilha desde o inicio também se calhar não és camper não não mas eu tenho que ser que eu estou a fazer desafio balão olha o gajo todo cagado mano eu estou tipo vou num bowl se calhar num bowl olha nem tem blocos mas eu estou a vê-lo com um bloco na mão só preciso que ele se chegue um bocadinho mais para ali ss go onde está a assistir será que o gajo é amigo dele? ok tem que ser agora ah filha da puta moça ok o que é que eu vou ter que fazer? eu vou ter que fazer isto para tentar atrair ainda mais ele tem setas acho que eu sei isso 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 podes atirar? é preciso saber também atirar agora é sim eu supostamente não posso ir lá em baixo não é? como é que eu vou matá-lo se eu não posso ir lá em baixo? tem que ser ele a vir aqui por isso é que este desafio se torna difícil se eu tivesse seta era tipo paus já tinha agido com a chata agora sim seta tipo eu só posso matar a malta daqui percebem? bora maninho tira ovos disso arco aí está talas mas o problema é que eu mesmo assim não tenho maneira de apanhar uma seta dele pá isto vai ser um bocado complicado vamos apanhar aqui mais alguns blocos tchau temos uma massa adorada que também nos pode ajudar pah eu não tenho mais blocos é tu tens de ser tua bíbalhote anda o que é que eu vou fazer mais? tu é que tens de vir eu só te posso matar daqui eu não posso ir mais já não posso mesmo ir mais depois também estava a falar de camper mas nossa senhora é que eu ainda estou a tentar já ele oh mãe a sério a sério que eu tive esta queda tem que voltar lá para cima tem que voltar lá para cima Zéjo não posso matar aqui se ele rachasse agora para mim eu não podia matar percebem? desafio é desafio é que eu nenhuma picaretazinha tenho e agora vou ter que gastar blocos para ir lá para cima e o canaço vamos tentar gastar o número mínimo de blocos mesmo assim come on mano rush me eu não posso fazer mais que isto a cena é essa tipo eu não posso fazer mais que isto balhote estás a entender que puta de Zézinho também que eu apanhei mano não posso fazer mais que isto eu estou aqui anda aqui caraças e ele agora vai para outra ilha se ele for para outra ilha esquece desiste este gancho que caraças estou a fudido com este manuel estou a fudido com este manuel Zéjo oh meu deus outra vez Tiago se ele subisse é que era sei que este desafio pode ser um bocadinho secante só mas é desafio é desafio ui está a subir está a subir ai não vou perder agora né pia foda-se o gajo não vai subir agora outra vez esquece não me acredito foda-se o gajo já nunca mais vai subir agora outra vez vai ficar lá em baixo aposto estou fudido mano vou apanhar mais blocos já sei que ele agora vai demorar dois anos outra vez já que ele demora vamos apanhar nos blocos sem repetos vai subir? vai subir? Sobe Zé, come on, oh my god, estes desafios é foda se apanhar gays destes, se o seu já estava a subir a topar paredes e o cara aças. Bora Manel. Uh, se ele começa a subir eu ganho. Com certeza. Vamos lá Zé, opa. Oh meu Deus, o gás caiu. Oh meu Deus, já me dá embora Manel. Já me dá embora que está na hora. Bora Maninho. Bora, opa, opa. Opa. E cai outra vez, eu não me acordei. Olha Zézaca, mas tu estás a brincar com aquilo. Cai, 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 cai. GG, well played. Desafio feito, malta. Já ganhámos. Por isso, bora lá. Destruí completamente desliked. Mas eu ainda vou tentar pelo menos mais uma vez. E esta foi a primeira vez que eu tentei. Atenção. Malta, bora lá. Última tentativa. Já conseguimos a primeira. Por isso, vou tentar apenas mais uma vez. A ver se conseguimos duas vezes seguidas. Meti basic chest. Esta vez temos uma picareta, o que é awesome. É muito bom mesmo, temos uma picareta. Ainda para mais, as tilhas dos cogumelos são fáceis de farmar blocos. Por isso, ia, vai ser muito bom. Temos que apanhar o máximo de comida agora ao início. Não temos assim muita comida, não. Não temos muita comidinha, não. Por isso, não estamos assim muito bem. Qualquer das formas, eu só posso matar. Se estiver acima, vocês já sabem. Fazer já o máximo de blocos possíveis, né? Se não, para depois estar a vir buscar, como há bocado. É que eu agora tenho picareta. Há bocado não tinha picareta. E mesmo assim, conseguimos ganhar. Atenção, há bocado. Já foi fucking awesome. Não estava à espera de conseguir ganhar tão rápido. É que foi primeira e win logo. Tipo, puta fucka. Mano, apanhar blocos, como se não houvesse amanhã, caralho. Acho que é para não ter que sair depois. Este aqui, se calhar, ó. Espá, se calhar vão passar num kit já à frente, malta aí no vídeo. Porque eu acho que ainda vai demorar. Porque aqui, normalmente, vai muita malta ao meio. Por isso, este não é capaz de demorar um bocadinho. Ok, já estamos a bem dizer bem de blocos. Acho eu. Já estamos muito a bem de blocos. Ok, vamos organizar antes que nos rushem. Capacete. Está onde está? Estamos full equipes. Aqui, o maior perigo que poderá haver é o people que tiver o kit de iron. Ok, 64, 23, 20, 13. Comida, comida, comida. Isto aqui pode dar jeito. E aqui tira-se fora. Ok. Vamos ver isso, malta. Só faltam 5. O pessoal também hoje lembrou-se de matar bem. Ui, este limite já é bem alto. Ui. Ui, ui. Este limite é muito mais alto que o da bocada. Ok, o limite é aqui. Não posso meter bloco aqui. Por isso, temos que fazer isto. E este limite é muito, mas muito maior que o outro. Nossa senhora. Era fixe que eu tivesse água. Eu penso que aqui não preciso fazer bordas, não é? Porque vai ser difícil eu cair. Ou seja, quando alguém vier aqui, provavelmente vai logo haver a fight. Faltam apenas 3, sejam só. Jesus, que grande plataforma, mano. Opa. Então, amigo. Como é que é? Queres a seta de volta? Toma. Vai buscar lá. Ao infinito e mais além. Ok, temos um aqui. Ainda faltam mais 2. Outro. Ok. Para já. Nenhum tem equipos de outro mundo. Eu vou ter que chegar que eles me rushem. Tenho que ter cuidado para não levar uma seta. Qualquer das somas. Eu só estou a B2. Não falta um terceiro. Ai, que sorte, mano. Que sorte. Olha aquele ali. Fazer caminho. Boas, maninho. Anda. Queres vir? Só tenho 2 jogos. Ou seja, eu tinha que acertar-lhe um ovo em cheio quando ele estivesse a fazer caminho. Onde é que tu vais, mano? Só faltam 2. Nossa. Este gajo já anda meio perdido. Fogo, eu se cagou para ali, mano. O que é que eu vou fazer? Não sei. Olha ele. Fogo. Amanhe. Cagou-se todo. E lá para um ovo. Mas ele ali para aquela ilha, ele passa na boa. O outro é que eu não sei onde é que ele anda. Não está ali. Não é aqui. Aquilo não é uma calcinha. Ah, ele estava ali. Não me parecia. Este está a fazer o rush com o máximo cuidado possível. Pá, eu ainda tenho 36 blocos. Mas eu não vou sair daqui, porque eu tenho alta base. Se ele quiser que venha, é que ele tenha arco e setas. Um ali e o outro ali. A única coisa que eu posso fazer é fazer isto assim, só para dar aquele juco. E aí já está a preparar a seta. Já estava, que eu vi, caracias. Ok, já está. Oi. Quase que ele estava a gajas abaixo. Vamos, já está bom assim. Vamos só assustá-lo. Estava-se. Ele ficou... Ixi, foda-se, caralho. Ixi, ui, ui. Ixi. Cagou-se todo. Ok, temos dois aqui. Olha, que ele estava a tirar bolas de neve, que nem sequer chegam cá e sim. Vamos estar-se bem. Em cima, eu acho que tem o nome tipo igual. NS Farcan Games. N Game Undemain. Não é parecido. Deixa-me já tapar aqui, senão eu ainda tenho usado aqui neste bloco. Ok, o outro foi para o meio. E hoje está ali. My friends, come to me, my friends. Come to me. Come to me. Vem ontem comigo. Agora, um já foi lá abaixo. Caiu. Vamos só faltar aqui. Ele sabe onde é que eu estou. Por isso, estou esperando. Vem ter comigo caminhando. Estou aqui à tua espera. Vem para mim. Agora, o que é que o Manel vai andar a fazer? Um, dois, três, quatro. Ok, temos aqui alta plataforma. O gajo deve estar árvore. Nós temos aqui uma plataforma do caraço. Será lá, isto é uma plataforma maior que uma ilha. Ele deve estar ali equipado como se não viesse amanhã. Apanhar as setas todas e carasas. Ele está melhor equipado que nós, não está? É ela por ela. Agora, o que é que ele vai fazer? É isso que eu me pergunto. Ele pode estar com medo que eu tenha ovos ou setas ou bolas de neve. Quase certeza que ele tem esse receio. Se ele cai lá em baixo sozinho, mano, esquece. É que ele parece ser bem lento a jogar. É o último que ele demorou para meter um bloco. E eu até estou para ver o que é que ele vai fazer, mano. Vamos meter assim até. Ele está tipo, foda-se. Como é que ele vai para a gente? Não vais andar? Oh, meu Deus. Ele é daqueles que vai andar a ver os chestes todos. Por amor de Deus, mano. Tu não vais ver os chestes todos, todas as ilhas. Pai não, maluco. É que eles, às vezes, veem os chestes todos e o carasso. Depois, quando vão para a fight, morrem. E eles devem passar. Foda-se. Tanto trabalho a ver os chestes todos. E morri. Eles devem passar. Foda-se. Eu não acredito. Olha ele. Foda-se. O gajo de Natália. E ele deve estar a passar. Foda-se. Que é a maior desculpação. Mas porquê é a questão? Ele agora vai fazer caminho com bem cuidado. Vou olhar para aí duas vezes para mim. Quase que aposto. Uma. Já olhou. Já olhou. Anda lá. Olha outra vez. Aí está. Ele vê se cai uma seta ou assim. Deve estar a escrever. Ele está a dizer que não vai sair do jogo. Normalmente alguns fazem esta tática que é para o pessoal sair do jogo. Ele diz que não vai sair. Está-se bem. Estou à espera dele. Come to here and we fight in the sky. Eu sou o Teagra dos Reis de Céus. Por isso. Ele que vem. Malta. Quem é que já viu. Quem é que já leu o livro. Estava aos Reis de Céus. O meu livro. Quem é que já leu. Deve ir nos comentários. Quem é que já leu e se gostaram. Não se esqueça. Olha ele. Estás a gravar. Eu vou dizer. Maybe. Maybe. Come on bitch. Black. And what is your YouTube name. Oh man. And I fight that. Come fight. Porque tu não vais perceber português mano. Por isso não vale a pena dizer-te. Hahaha. YouTuber is waiting on the sky. In the sky. Yes. It's a challenge. My friend. It's a challenge. I can't leave. Como é que ele está? Não está lindo. Oh meu Deus. Este cara não vem mano. Por amor de Deus. What's the challenge? Oh meu Deus. Eu estou deixado. Stay in the sky. Estou fodido com este manel. Caraças. Se eu queira aqui morro. Eu vou escrever agora qualquer cena. De certeza. Em 3, 2, 1. 3, 2, 1. Se você é YouTube Shannon. I will come for you. My YouTube is my nickname. Estou fodido com este gancho. Estou fodido com este gancho. Vou agora para pesquisar o canal. Para ver quantos subs tenho. Não sei o que. Para ir para ver que tenho muitos. Alemanha. Oh meu Deus. Estão a dar sono. Estou a dar sonos. São a dar sonos? Estão a dar sonos? É um desafio. Este desafio é apenas. Eu vou checar. Oh meu Deus. Vai checar mas não agora. Estou a checar o canal agora. Por amor de Deus. Foda-se. Então eu venho para você Fudos Estou esperando Fudos Come on Ando logo Aqueles subindo aqui Ele está morto Ele está morto Ele sobe Ele morto 7 subscrevores 7 subscrevores Ainda por cima o Benjo nem sabe ver canais Nossa senhora Estou fudido com ele 8 Eu espero Pessoal vão passar no vídeo a frente Se não quiserem ver estas partes É melhor Porque eu tenho que esperar por este manel É que ele podia vir e checar o canal depois Mas não Ele tem que checar o canal agora Ele tem que ver se realmente é um youtuber Tenho que ter youtuber Mas se calhar não sou youtuber Será que sou youtuber? Mano anda lá Foda-se Yeah I see it Já sei mano Mas despacha-te Será que ele vem aí? Tum tum tararum Tum tararum Olha ele com medo Que eu tenha uma seta Ou uma bola de neve Ou uma galinha Estás com medo? Motherfucker Anda Vem comigo Mano é impossível um gajo destes ganhão Skywars Olhem o quão lento ele não é E tipo parece que está Ah o que ser vida É que o gajo está ali a olhar para o ar Tipo Não sei E agora volta para trás Vai olhar para mim A ver se eu estou a tirar uma seta Ah mãe Ah mãe Faz logo essa merda Caralho To fudido Anda Zé Foda-se Anda que eu não te vou a tirar nada Que eu não tenho nada para tirar Só sou da picaria E mesmo assim lá para baixo Tauas E se mete mais blocos Foda-se Anda lá Zé Está complicado o bagulho Olha ele aqui Boas Olha vai subir Boas maninho Será que ele tem uma seta? Ele deve estar a pensar Será que ele tem uma seta? É que ele tem uma seta Eu já fui Agora vai escrever qualquer coisa De certeza que vai escrever Tenho a certeza que vai escrever qualquer coisa Porque ele está parado já há muito tempo Para olhar para o ar É que se ele não for escrever alguma coisa É na app Será que vai escrever alguma coisa? Anda lá mano Por favor Escreve alguma coisa Anda mas por favor Mexe de caraças O gajo não se mexe O gajo está ali Don't shoot Oh meu Deus Ele demorou Ele demorou Pai 10 segundos Para escrever Don't shoot Don't shoot Easy É assim que se escreve Rápido Estás a ver Não é preciso Estás a ir É que foi assim Don't shoot Don't shoot All right Olha ele subir Basicamente ele está a subir para a morte Mas pronto Bora Anda manelo Anda manelo Eu não estou Eu se já tivesse de mandar uma seta Já tinha mandado Moço Anda manelo Vai-lhe dar uma sarda Que nem vai ser bom Moço Vai-lhe dar uma paulada Vai-lhe dar uma paulada Vai-lhe dar uma escalada Vai-lhe dar uma espécie Vai-lhe morrer Nem de uma burrida Tu o que quer Moço Anda velhote Bora maninho Como é que é? Boa Está-se bem ou não está bem? Ele ia foda-se Já fui Ele já deve estar a pensar Já fui Ele wait Se bem Olha Eu até vou para aqui Velhote Até vou ser justo Bora Estou aqui Anda Eu deixo-te subir Bora Já deixei subir Até já fui muito simpático Eu até já fui muito simpático Já chega Acabou Acabou Até logo GG Well Play Foda-se tão tempo Caraças Pá Pessoal Este desafio Foi uma seca do caraças Foi uma seca do caraças Mas desafios Só para ser cumpridos Foi uma seca do caraças Foi sim senhor Este que é O gajo mais lento De toda a vida Mas de qualquer forma Foi dois Apenas dois Mano Se fiz dois jogos Ganhei logo os dois Tipo Pff Mano Estes desafios Pelos bichos São muito OP Espero que vocês tenham gostado Pessoal Fiquem bem Até logo E Bui